Olá gente, olha só. Piquinogenol. Todo mundo fica cheio de dúvidas perguntando se realmente é a pílula da beleza, se tem antioxidantes, se é igual o Flebon, se não é. As dúvidas são diversas e eu vim hoje para esclarecer. Eu anotei algumas dúvidas que vocês colocam nos comentários e resolvi trazer aqui e falar com vocês e discutir um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então se você está chegando agora, não conhece o canal, se inscreva no canal, deixa aí um joinha, já deixa a curtida bem legal e dúvidas e qualquer coisa que você desejar de sugestão também, pode deixar aqui nos comentários que serão bem-vindos, tá? Vamos lá então. O que é o piquinogenol? O piquinogenol nada mais é do que um fitoterápico. O que quer dizer o fitoterápico? É porque ele é através das plantas ali, é a casca do pinus piná, eu vou falar o nome certinho, é pinus pinaster o nome. Através da casca dele, ele é extraído ali e feito com extrato natural, né? Ele não é feito com química, ele não é ali sintético, ele é natural. Então quando a gente fala de um produto natural e ele tem ações maravilhosas, como se encontra as ações do piquinogenol, a gente tem que utilizar a nosso favor, né? E uma das maiores ações que ele tem, ele é um dos maiores antioxidantes e combate os radicais livres, né? Que é aqueles efeitos que a gente tem aí na nossa pele, que é o envelhecimento precoce, responsável pelo envelhecimento precoce. Então quando a gente fala de envelhecimento precoce, a gente fala do envelhecimento muito cedo, muito... quando a gente é muito jovem, a pele já começa a sentir aquele envelhecimento por conta da nossa vida corrida e tudo mais, alimentação e uma série de coisas. E aí vem várias dúvidas, né? Porque existe um medicamento chamado Flebon, que na verdade é o nome do produto da empresa que foi a fabricante do piquinogenol. Então o que ela fez? Ela colocou ali o seu nome original para fazer a venda do fitoterápico. Então é um comprimido onde você pode comprar que ele tem o mesmo ativo, não muda, tanto um quanto o outro. É o piquinogenol, é a mesma formulação, é a mesma coisa. Eles são o... é o mesmo extrato, ninguém tá falando aqui que é diferente, né? Então a principal dúvida, o que mais me perguntam é se é a mesma coisa. Se comprar na farmácia o Flebon é a mesma coisa que mandar manipular. Qual que é a diferença? O Flebon ele vende em comprimidos de aproximadamente 50 miligramas. É, são 50 miligramas na farmácia. Então qualquer drogaria e farmácia você entrou, você pede ali o Flebon, você vai ter 50 miligramas que você pode comprar. Mas, Neuza, 50 miligramas, eu vou usar quanto por dia? Normalmente, para que tenha um efeito na pele, você precisa tomar pelo menos três, porque aí daria 150 miligramas por dia. E aí você consegue o efeito desejado na pele, porque ele tem o poder antioxidante, ele é vasodilatador, ele ajuda nas dores nas pernas, sabe quando você sente aquelas dores da perna que é mais pesada, por conta de varizes e tudo mais? Então ele... nossa, é fantástico para isso também. E aí, ele é riquíssimo em vitamina C. Além de tudo, ele tem flavonoides, tem um monte de coisa legal assim, que a gente consegue nosso organismo absorver super bem. Quando a gente manda manipular, a gente consegue manipular até 300 miligramas. Mas veja bem, se você nunca tomou e você está começando a tomar agora, começa a menos, começa aí com 150 miligramas por dia, você pode tomar antes da refeição, da principal refeição, que é o horário do almoço, e aí você vai vendo como que você vai se sair aí, toma 30 dias. Descanse um pouco, uns 15 dias, depois você pode voltar a tomar. Só para ver como que foi a reação do teu organismo, do teu corpo, tá? Para ver se ele vai reagir bem. Uma outra coisa, qual o tempo que você toma? Então, uma outra dúvida que vem frequente ali nos comentários. Por quanto tempo que eu posso tomar? Você pode tomar por três meses, dá um tempo aí de um mês ou dois, e depois você pode voltar a tomar caso seja necessário. Como que ele age, né? Quando a gente fala em antioxidante, e ele tem uma ação muito boa, que ele faz inibir a melanina. Então, quando você inibe a melanina, que é o que produz as manchas ali de melasma, que é o que faz ter a produção da mancha, que vai ativar a tirosinase, né? Que eu sempre falo nos meus vídeos, e aí vai ativar a melanina ali, vai ter um aumento da pigmentação da pele. Aí tem uma hiperpigmentação e tem as manchas na pele. Então, como que ele atua ali? Ele inibe. Ele vai fazer com que essas manchas, elas vão com o decorrer do tempo melhorando, porque ele é um inibidor, ele vai deixar elas ali sem ativar a melanina. Quando não ativa a melanina, o que que acontece? Você vai tendo a escamação da própria pele, que é diariamente a renovação celular. Com essa renovação celular, você vai se beneficiando, porque você vai ter resultados maiores ali na pele. Olha que bacana, né? Que diferença que a gente tem. Então, a gente consegue, sim, uma ação muito boa para quem tem problema de melasma, por exemplo. E aí tem resultado, e tem resultado satisfatório. Quando você começa a ver esses resultados? Isso é a partir do terceiro mês. Por isso que é importante você fazer os três meses, porque com três meses você tem ali o resultado. Você já consegue ver ali o resultado que você queria, tá? Então, é bem bacana isso. É... o que mais? Ele é anti-inflamatório, natural também. Ele tem ação nas rugas. Por que que ele tem ação nas rugas? Muita gente pergunta, Neuza, mas vai diminuir ruga? Vai me ajudar? Ele ajuda por conta do poder antioxidante. Então, quando a gente fala de poder antioxidante, a gente fala ali de inibição por conta dos radicais livres e tudo mais, ele vai ajudar na produção do colágeno, ele vai aumentar a produção de colágeno e elastina, ele vai fazer com que você produza mais o ácido hialurônico no teu próprio organismo, porque ele vai ativando ali o colágeno, ele vai manter mais hidratada essa pele, com maior produção do ácido hialurônico, e com isso, você vai ter ali um tratamento também nas suas rugas. Claro que se você tratar com creme, né, na parte de fora e tomar o piquinogenol, você vai ter mais resultados, mais rápidos, mas também a partir de três meses que você consegue ver os resultados. Normalmente, qualquer tipo de fitoterápico, não só o piquinogenol, qualquer tipo, você geralmente vê os resultados a partir de três meses. Ele é um processo mais lento, né, porque ele age mais naturalmente no teu organismo, então você não tem aquele ataque brutal direto ali no problema, né, ele vai tratando mais aos pouquinhos, então é mais natural, né. E tem a questão também da parte metabólica, de organismo para organismo muda, se você toma outros medicamentos pode alterar também alguma ação do piquinogenol, inclusive, o que que é bom? Você nunca tomar junto com outro medicamento, a não ser que seja um outro ultracêutico, a não ser que você, por exemplo, tome ali um ômega 3, ou de repente um outro tipo, um silício orgânico, você até pode associar e tomar junto. Agora, se você toma medicamento para pressão alta, para diabetes, para outros fins, não é bom associar, tomar no mesmo horário. Você dê ali um intervalo de pelo menos duas horas, né, um intervalo grande para você não ter problema na hora da tomada. Isso é importante, viu? Se diminui a celulite, vocês acham que diminui a celulite? Então, ele faz vasodilatação, né, quando faz o vasodilatação, quando ele dilata mais o vaso, a corrente sanguínea vai melhorar o fluxo sanguíneo, automaticamente diminui a celulite. Essa é uma dúvida que as meninas tinham e me perguntaram lá nos comentários do piquenogenol, e eu já vim aqui responder que diminui sim, justamente por conta dessa oxigenação. Então, ela vai ter maior ali, né, o fluxo sanguíneo vai fluir melhor, vai ter melhor circulação sanguínea, vai melhorar a circulação, com isso, consequentemente, melhora a celulite, porque a celulite também, ela é comprometida quando a gente tem problema de circulação, principalmente nas pernas. Aí você tem maior índice de celulite quando você tem problema com circulação, então ele vai ajudar e muito, né. O que mais que tem aqui de perguntas? Me perguntaram também, até foi uma moça chamada Cíntia que me perguntou, se ele corta o efeito do anticoncepcional. Não, ele não corta o efeito, ele não interage com o anticoncepcional. Então, se vocês tomam o anticoncepcional, pode ficar tranquilo que não corta o efeito. O que corta efeito, que geralmente não é que corta, não chega a cortar, mas diminui a eficácia e diminui a... Ai, meu Deus, me deu branco agora. Calma, me deu branco. Diminuir a eficácia do anticoncepcional seria o antibiótico. Aí uma hora eu faço pra vocês direitinho aqui como que... quais os antibióticos e como que vocês devem fazer quando vocês estiverem tomando anticoncepcional e precisar tomar o antibiótico. Eu vou explicar direitinho, tá bom? Mas no caso do piquinogenol, não, porque ele é fitoterápico. Ele não age na parte do intestino, ele não vai fazer você ficar com diarreia, nada disso. Geralmente a gente tem que prestar atenção quando se tem diarreia, né? Aí sim pode ter algum efeito colateral ali na medicação. O que mais que me perguntaram? Se pra dores nas pernas e varizes ele resolve, se ele ajuda, ajuda muito, muito mesmo. Justamente por conta dessa circulação, que ele vai ajudar na parte da circulação sanguínea. E por ser antioxidante e por ter uma quantidade grande aí de vitamina C que a gente precisa, né? Pro nosso organismo. Entenderam direitinho? Consegui passar aqui e tirar as dúvidas? Essas foram as maiores dúvidas, assim. Que tem muito, muito comentário batendo muito sobre isso. Então ele é sim o mesmo que o flebom, né? Então a gente já falou, ele é um extrato natural, ele é fitoterápico. Ele vem ali da casca do pino spinaster, tá? E aí a gente já sabe quais as vantagens, desvantagens, quais os benefícios que ele tem. E quem quiser tomar, pode tomar, que ele é fantástico. Faz um bem danado. E principalmente pra gente que é mulher, né? Que a gente tá sempre querendo se cuidar um pouquinho mais. Mas muitos homens estão tomando, estão gostando também, viu gente? É normal. É isso, tá? Bom, fiquem com Deus. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E deixa aí nos comentários um coraçãozinho. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.